Tem ideia de quantas horas por dia você fica usando o celular? O dia todo, praticamente. Quase o dia todo. WhatsApp, Facebook... Mais do que nunca, essa nova geração está cada vez mais plugada nas telinhas dos celulares. Você dá um rápido passeio no centro e tem que ter cuidado para não esbarrar em alguém que consegue andar e mexer no celular ao mesmo tempo. Aposto que ninguém fica contando quantas horas passa a ler, digitando ou assistindo algo no seu smartphone. Mas algumas empresas de estatísticas fizeram isso e os números são surpreendentes. No levantamento de 2016, a empresa estatista apontou que o brasileiro, em média, dedica cinco horas do seu dia aos smartphones. E se o foco for nas pessoas mais jovens, entre 16 e 20 anos, essa média salta para seis horas e meia por dia. Esses dados colocam o Brasil na ponta do ranking da população que mais passa horas no celular. E isso só tende a aumentar. Uma pesquisa anual da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo previa para esse ano o uso de 236 milhões de aparelhos de celular. E essa rotina de horas à frente das telinhas é o que preocupa a oftalmologista Ana Cecília. Nós somos seres que fomos feitos para viver no horizonte, para olhar para longe, para viver na natureza. Usar a tecnologia ok, usar o celular, usar a televisão, tudo isso é informação, mas tem intervalos. Segundo a profissional, essa é a geração que mais tem feito uso de óculos na história. Reflexo dessa falta de cuidado com a saúde dos olhos. Por isso, defende uma moderação no uso dessas tecnologias. Nossos olhos tensionam, eles estão fazendo esforço. Então, assim, fazer intervalos. É só você ter sabedoria no uso dos olhos. Então, continue na sua tecnologia, no seu smartphone. Se puder usar mais áudio do que usar grandes textos. Lembrando que o celular foi feito para telefonar, no máximo o zap, não assistir filmes, evitar qualquer coisa em telas pequenas. E usar mais mesmo telas maiores e fazer intervalos. O grande detalhe é, a cada hora, 40 minutos, para. E para e olha para longe. Olha para o céu, sair das paredes. Está lançado um desafio, então, para a juventude. E aí, vamos começar? Conseguiria passar um dia sem mexer no celular? Não. Não. O vício é grande. É muito grande.